Nunca ajude um lascado sem antes saber o porquê ele está lascado. Não, não, nunca entre na luta de ninguém sem antes saber o porquê ele está na luta. Ah não, porque eu vou ajudar o coitadinho dele, vou pôr para morar dentro da minha casa, eu vou apagar a luz, vou apagar a água. Ô querido, bondade é uma coisa, ajudar uma pessoa que está sendo provada é outra coisa. Primeiro você ora. É, primeiro a gente tem que orar. Porque tem pessoas que até se acomodam com a ajuda. Eu trabalhei durante um bom tempo, não vou dizer quanto tempo que eu estou meio esquecido, e eu não quero mentir. Mas eu trabalhei uns 5, 6 anos na assistência social da minha cidade. Fundo Social de Solidariedade. Tinha pessoas lá, nesse Fundo Social de Solidariedade, eu tive o privilégio de conhecer o Via Rápida, que é um plano do governo. Eu levava o Via Rápida para a cidade, onde dá curso de Maccude, Solda, e tantos outros cursos. Então, eu tenho o primeiro que me corresponde para pedir chegou a Deus. Templo Social de Solidariedade. Obrigado.